E agora vamos receber aqui no programa Noticiário Tortuga, Túlio Ramalho, bem-vindo. Obrigado, Cairon. Sempre um prazer estar aqui conversando com os amigos do noticiário. Prazer é nosso. E Túlio, nós estamos aqui hoje no Centro de Inovação e Ciência Aplicada para Ruminantes aqui da DSM. E como que todo o trabalho de pesquisa, todos os produtos desenvolvidos aqui dentro, eles ajudam aí, principalmente no seu departamento de vendas? Eles facilitam muito minha vida, essa é a verdade. Você está vendo a engenhosidade desse Centro de Inovação, a modernidade dos equipamentos aqui, a forma como aferimos, com a seriedade que aferir dos resultados, isso tudo prova bastante os nossos conceitos, os nossos produtos, as nossas tecnologias. E tudo isso facilita na hora de vender, porque nós temos todos esses benefícios por trás, muito bem documentados por esse Centro de Inovação. E isso fica muito fácil para o meu time lá no campo mostrar para os nossos clientes entregando os resultados que entregamos. Facilita a minha vida demais, Cairon. E não é só o que vem dentro dessa carinha, né? A gente está vendo aqui ao fundo alguns produtos aqui da DSM. É pensado também em tudo isso, né? Como que esse produto vem embalado, para que seja melhor manuseado quando for guardar aqui. Tudo isso também é pensado, né? Tudo isso faz parte. A forma de armazenar, a embalagem. Então, todo o cuidado. Então, os produtos, eles vêm para cá, estão em uma fazenda real, submetidos às mesmas condições, aos mesmos desafios que em qualquer fazenda do Brasil. Então, eles são submetidos aqui a todos os... O que o produto vai encontrar lá fora no mercado, ele tem que passar por aqui antes. Esse é o compromisso que nós temos dentro desse Centro de Inovação aqui no Mato Grosso do Sul. E o produtor às vezes pensa assim, ah, aqui vocês têm o técnico que está ali colocando a quantidade certa de suplementação, a quantidade certa para cada ingrediente da ração. Como que o produtor, ele pode ter o suporte da DSM para ele também ter uma boa performance, um bom manejo ali no campo? Isso ele pode contar com o time. Nós somos aí quase que 800 pessoas a campo, entre os nossos representantes e os nossos técnicos, supervisores, gerentes, que podem trazer todas as informações, trazer todo esse serviço agregado aos nossos produtos, na forma de melhor utilização. Túlio, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Obrigado. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui. Legenda Adriana Zanotto